Não, para não parar, para não parar A gente vai ver se não é o espanhão E esse dia a gente vai ficar E a gente vai ficar E a gente vai ficar com a mão da sua filha Meu Deus É buzadinho, né? Ah, mas pensei que foi o ponto dele Eu não gosto A gente vai ficar com a mão da sua filha A gente vai ficar com a mão da sua filha Ela me liga Ela tá fazendo a minha filha A gente vai ficar com a mão da sua filha Aí a gente vai ficar com a mão da sua filha 20 minutos, caralho Isso é um trabalho E aí Agora ela fazia um pouco de sol, como se fosse um barzinho, assim, só que irregular. Aí eu acho que vou cancelar o produto. Eu tenho medo do outro, assim, pegar, porque assim, você pode fazer irregular. Por exemplo, o Eber, que o moleiro está fazendo agora irregular a jareminha para ele. E aí, eu vou lá. Ela engana a mesa lá para baixo. É um campeão feliz, eu vou lá. Pois sim. Vai ter bote. Olha a foto que ela falou para mim, que ela tinha na Gabi. Olha, Gabi, bolinho. Não vai ser, não. Por quê, Fábio? Tinha por três anos, quase cedo. Você tinha colocado, você não tinha colocado, eu vou colocar também. Eu vou colocar, eu fui semana passada, assim, que a gente não dava, tem que fazer um pedido, né? Agora vocês estão querendo colocar. Ah, é? Cara, é tão baixinha, né? Então, todo mundo pega, né? Olha, você está pensando no remédio. Ah, é? Não, só isso. Esse quer mais um, mas não quero mais não. Ah, não, dois, tá bom. Fim, vem. Eu sei que fiz dois ou três, eu não sei que fiz três. Eu nunca tive que bater nada. Nem sei que fiz três, eu não quero ter nem a segunda. Não quero mais não. Essa é a bola. Ah, eu acho que vai começar. Vai começar tudo de novo? Eu acho bonito para devolver para a mãe. Não, eu acho lindo. Eu curio, eu gostaria, mas eu fico pensando, pô, aí eu vejo a Amanda. O trabalho que a Amanda tem que fazer de mim. Ela começa tudo de novo. Eu acho que vai começar tudo de novo.